Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fócil de falar Difícil fazer